Tem que voltar para a sociedade, é natural, pô, ótimo. É natural, mas nem sempre acontece, né, Paulo? É, exatamente. Natural que não é natural. Bom, o Paulo agora, olha só, vai falar de um livro revelador que mostra crimes cometidos pelo filho do ex-presidente Lula. É, o dinheiro público que vai para outro lugar, né? Ah, pois é. Olha, eu não vou tratar especificamente sobre o livro O Sócio do Filho, escrito pelo publicitário Marco Vitale. Na verdade, esse livro é um relato minucioso e documentado de como o filho do ex-presidente Lula, inocente da Silva, o conhecido Lulinha, enriqueceu meteoricamente do dia para a noite, além do envolvimento de laranjas e da operadora Oi, que era, digamos, a Odebrecht do filho de Lula, segundo relatos do livro. Vamos ouvir agora uma pequena parte dessas operações. Nessa operação de compra da Brasil Telecom, quem pagou foi o BNDES, quase 6 bilhões, 5 bilhões e 800. E que, na verdade, era o seguinte, tudo que eles fizeram foi para injetar dinheiro na família Lula, principalmente através do Lulinha, né? Esses crimes milionários, eles só puderam acontecer com as bênçãos do ex-presidente Lula. É uma parte. Esse livro nasceu depois de dois anos de trabalho e serviu de provas em várias operações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Vitale, vocês acabaram de ouvir, como testemunha, esteve em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, prestando depoimento e revelando fatos, inclusive na Operação Lava Jato. Hoje, hoje, o prisioneiro é ele, o autor do livro, que descortinou a corrupção de uma quadrilha comandada por Lulinha e endossada pelo pai, presidente, que quer voltar. Mas o triste disso tudo é o sentimento de Marco Vitale diante de novos casos de corrupção. Observem o que ele declarou para mim ontem na entrevista que deu no Conexão ND. Paulo, vou falar uma coisa muito triste, mas vou falar. Se uma pessoa chegar perto de mim e falar que vai fazer dessa maneira, voluntária, ser testemunha, encarar uma quadrilha como eles ou semelhantes, eu vou dizer para não fazer. Eu vou dizer para não fazer. Por quê? Há dois anos eu trabalho no livro, coloquei isso não como justiça. Justiça não vai ter. Quero até estar errado. Quem sabe um dia eu venha aqui dizer. Eu fiz isso como documento histórico. Eu fiz o meu papel. E é duro quando você vive numa sociedade que você fala, eu fiz o meu papel. Não é assim. Não existe respaldo. Acabaram com a Lava Jato. Não existe respaldo da Justiça. Hoje não existe da Polícia Federal. Não existe nada. Que Brasil é esse? Que Brasil é esse que, mesmo com provas contundentes, não consegue conter os sanguessugas dos cofres públicos. E Brasil é esse que uma atitude cidadã em defesa do país é condenada, enquanto corruptos usufruem das leis e da justiça é moldurada pela impunidade. E Brasil é esse que estimula e desestimula, na verdade, a denúncia e alimenta a corrupção. As editoras, só para vocês terem uma ideia, com medo, não publicaram o livro. Esse livro revelador e verdadeiro, cheio de documentos. Vitale, o autor do livro, está driblando as ameaças e tentando proteger as três filhas, enquanto os sócios, filhos da corrupção, vivem despreocupados e favorecidos, usufruindo do nosso dinheiro. Que Brasil é esse?